Em virtude das medidas de prevenção contra a Covid-19, o feirão de livros editora UFPR deste ano ocorre no formato virtual. É a 11ª edição do evento, que permite à comunidade acadêmica e externa acesso a livros de editoras conceituadas, com preço abaixo do praticado pelo mercado. Além da tradicional feira de livros com descontos especiais, esta edição oferece ao público debate sobre a importância da ciência em momentos críticos como o que vivemos hoje. Enquanto a pandemia se espalha rapidamente, cientistas do mundo todo trabalham para desenvolver em tempo recorde vacinas e tratamentos seguros e eficazes contra a Covid-19. Universidades e pesquisadores brasileiros fazem parte dessa união de esforços nunca vista antes. Esforços que vêm fazendo a população perceber mais claramente a importância da ciência. Mas é preciso avançar mais. É fundamental que a sociedade entenda o papel da ciência no seu dia a dia. E a necessidade de garantir os meios e os recursos adequados para o desenvolvimento da pesquisa científica. Esta edição do Feirão de Livros Editora UFPR pretende contribuir para essa discussão. Por isso tem como tema Ciência pra quê? Mais do que disseminar e popularizar conhecimento científico por meio de bons livros com preço acessível, é nosso papel ressaltar a importância da ciência. Não só no enfrentamento da pandemia de Covid-19, mas também em todas as suas implicações sociais, econômicas e emocionais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho